Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 aqui, jogando com o poderoso Aitin. E galera, o nosso próximo ataque aqui será no Panamá, tá? A gente vai controlar essa região aqui. E eu estive pensando sobre os meus próximos alvos, já definido algumas coisas. Primeiro vamos ganhar esses ataques aqui, esse ataque contra o Panamá, e depois a gente já volta nos nossos próximos alvos e eu explico o porquê, tá? Deixa eu programar o ataque aqui, galera, um segundo. Ok, galera, organizei o que seria o nosso ataque aqui, tá beleza, sim. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu peguei aqui um Fibre com esse cara também, que dá um bônus violentíssimo pros ataques navais, tá? Além disso, nós podemos trocar, como eu já tenho bastante equipamento aqui de infantaria, eu vou me dar ao luxo de trocar aqui pra um nível superior de equipamento de infantaria. Isso vai detonar toda a nossa eficiência, né? Nossa capacidade de produzir equipamentos ali, mas tudo bem. A gente sobrevive assim, eu acho. Eu espero. Tomara. E eu estou considerando fortemente... Cara, eu preciso de um alumínio, né? Fica a ser zoeira isso. Um alumíniozinho só. Tá bom. Uma das coisas que eu vou fazer é cancelar alguns desses caras aqui, né? Porque a gente já não está conseguindo fazer nada. Falta um pouquinho de mão de obra ali. Deixa eu ver como é que está nos territórios ocupados. Tá indo. Tá indo devagar. Devagar ali a gente está preenchendo os territórios ocupados. Em particular aqui, as guarnições já estão no máximo, né? Não, perfeito. Então, isso está ok. E agora, daqui a pouco, nós já vamos começar nosso ataque aqui no Panamá. Depois do Panamá, nós temos mais algumas direções para seguir, né, galera? Lembrando que os aliados não estão se envolvendo nessa guerra aqui simplesmente porque a gente está... Uh, Noruega? A coisa está feia, hein? Não está legal, não. Norueguinha está indo. Finlândia fez um tratado de paz aqui com a União Soviética. E acabou de acabar, inclusive, né? Uh, e a União Soviética está começando a querer ir para cima da galera ali. Atum Place, obrigado pelo seu subsaço com o Prime, meu querido. Então, mais do que junto e abraçado e... Uau! Obrigado, galera. Uma chuva de corre gritando para ele aí, galera. Por favor. Uma chuva de corre gritando para o cara. É isso. Uh, Esforço e Doutrinas nível 2. Maravilhindo. Eu poderia pegar as outras coisas aqui, mas eu não sei se interessa muito. Motorizado, não interessa. Cara, eu vou juntar pontos agora. Acho que eu vou juntar uns pontos aqui que, eventualmente, a gente vai precisar. Isso aqui vai demorar. Isso aqui não rola. Né? Eventualmente. Não vai dar. Esforço nuclear, eventualmente, a gente vai querer. Eventualmente. Não precisa ser agora. Tá bom? Ok? Pressão de sujo também não seria ruim. Eu não acho necessário no momento. Vamos juntar uns pontos aí mesmo, galera. Simplesmente não vou fazer nada. Por que eu não estou pegando aquela... Descendo naquela parte aqui? E vai me dar alguns bônus aqui na parte de equipamento. Porque eu estou muito atrasado na tecnologia de equipamento, galera. Olha só. Bem atrasado, tá? A gente já está em 40. Deveria estar por aqui, mais ou menos, né? E eu estou lá atrás ainda. Então, não adianta eu tentar descer ali. Eu tenho que recuperar no tempo ali pra, então, usar aqueles bônus, né, galera? E nosso menu power até que está decente. Não está dos piores, não. Eu tenho bastante equipamento aqui. Não está ruim também. A única coisa que está falhando e falhando feio aqui é o equipamento de suporte, né, galera? Preciso de mais fábricas pra isso. E é o que nós estamos atrás. Mais fábricas. Artilharia melhorada nível 2. Mas eu vou continuar descendo aqui nas artilharias. E eu vou, inclusive, trocar a nossa produção de artilharia aqui pra uma produção de artilharia um pouco mais fortinha. Está rolando aqui. Ainda faltam 49 dias. Deixa isso aqui chegar, galera. Ah, importante. Vamos começar a fazer a propaganda de guerra contra o Raik aqui. Isso aqui vai me dar suporte de guerra, galera. E definitivamente queremos subir nosso suporte de guerra, né? É muito necessário pra gente. Eventualmente nós vamos ter que vir pra 10% aqui de serviço militar, né? A coisa vai pegar quando chegar aqui. Mas, por enquanto, não é necessário. Norueguita já foi. Está ali. Agora é puro Raik ali, né, galera? Interessante, hein? Interessante. Vamos ver até quando o Raik vai segurar aí. Daqui a pouco ele se envolve com a União Soviética e dá ruim, né? Dá ruim. Ok? Operações de linha de frente extensa. Maravilhindo, tá? Porque significa menos consumo de suprimento. É muito bom pra gente. Vamos descer aqui. Isso aqui que dá blitz, dá carro blindado e tal. Que, na verdade, não vai fazer diferença nenhuma pra gente. Porque a gente não tem tanques, né, galera? Não tem tanques. Mas é necessário descer pra gente continuar ali na árvore, né? Tem coisas lá embaixo na árvore que a gente precisa urgentemente. As coisas aqui estão tranquilos. Ok, ok, ok. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Você tá flipando de volta? Quase, né? Quase flipando de volta. Tem problema esse cara virar fascista? Eu acho que a resposta é não. Não tem. Pegou aqui militarinho. Seria legal se ele pegasse juventude militar. Não ia achar ruim. E eu poderia também começar a pensar em anexar esse cara, né? Também não é uma má ideia anexar esse cara. Deixa eu ver como é que tá aqui. Coisa dele. Tá alto ainda. Tá alto, tá alto. A gente não tá conseguindo baixar na velocidade que gostaríamos ali, não. A resistência de ondulas tá bem legal, né? 20% de complacência. Daqui a pouco vão começar a surgir fábricas pra gente, hein? 0.7. Quase lá. A gente fantaria melhorado. Lindo, maravilhindo. Maravilhindo, lindo, lindo, lindo. Agora vamos com armas nível 2, ok? Depois de armas nível 2, nós podemos começar a descer lá no... O que que rolou? O Gris juntou o eixo, beleza. Depois daquilo ali, galera, a gente pode começar a descer aqui, ó. Tá? Exposto de equipamento e tudo mais. A gente vai começar a pegar alguns bônus ali. Ok. A justificativa feita. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Eu acho que vai dar ruim. Eu sinceramente acho que vai dar ruim. Vou colocar esses caras aqui. Beleza, ok? Só por garantia, porque eu realmente acho que vai dar ruim ali. Nós precisamos fazer essa invasão. Deixa eu esperar um pouquinho. Ok? Vamos clicar aqui. Vamos ativar o ataque anfíbio. Vamos clicar aqui também. E vamos deixar as coisas acontecendo. Let's go. Invasões, por favor. Preparem-se. Invadam tudo. Pega tudo. Opa, não declarei? É, tem que declarar, né? Então não adianta. Ok. Agora vai. Ah, eu tava querendo invadir o negócio antes de declarar a guerra. Porque sim, né? Simplesmente porque sim. Ok, a galera tá chegando ali. Esse cara já chegou. Vem pra cá. Catado de whatever ali. Beleza. E aí? Ok. Fast and Furious. Toma tudo. É nóis. Ah, thank you very much. E agora é a hora da gente fazer as próximas justificativas aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Uma das coisas importantes aqui. Primeiro, nosso Puppet aqui, ó. Ele não tem mais Manpower. O cara tá sofrendo infinito. O cara já mudou a lei dele. Tá feio a situação pra ele. Então o que que eu vou fazer? Isso não fica o território aqui que nós conquistamos. Ah, eu vou colocar do meu próprio Manpower pra cuidar daquilo ali, né? Não é a melhor coisa do universo. Mas eles, what it is. Ah, o cara não tem um poder de supressão tão grande. Esse cara aqui já tem. Um 3K. Aqui eu teria coisa. Mas... Pera, eu posso colocar divisões de motorizados ali? Motorizados 378. Você gasta quanto? É quando a gente faltaria 600 e 300... Uou! 300 motorizados. Tá zoando, pô. Não, aí não. Aí não, pô. Aí não. Quanto que eu precisaria aqui? Só pra eu ter uma ideia. Mais do que eu gostaria. Gosto da dureza. Nós economizaríamos Manpower, mas... Ah, eu não tenho equipamento suficiente pra fazer isso. Vamos usar aqui os 10 Wichs sem suporte, meu. E boa. Perfeito. E além disso, aqui tá em força policial. E vai continuar em força policial. Perfeito. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. O lugar aqui tá em 2% em Honduras. Então aqui na parte de Honduras, nós vamos tirar aqui de força policial para fiscalização civil. É isso? Para fiscalização civil. Ok. Precisaria de um pouquinho mais de Manpower aqui. Eu não sei se a gente vai ter. Vamos ver. E é isso. Deixa eu organizar aqui, galera. Quais são os nossos próximos passos? Eu tava dando uma pensada. Eu acho que vale muito a pena conquistar Cuba. Não tem nada aqui. E Guatemala, galera. São dois pontos importantes aqui pra gente que também não tem. Talvez o mais importante até seja Cuba, tá? Então a gente vai pra cima de Cuba primeiro. Vai ser complicado essa guerra aqui contra Cuba, mas let's go. E depois nós vamos querer também conquistar Guatemala, né? Não acho que os aliados ainda vão garantir esses caras. Eu espero que não, pelo menos. Realmente espero que não. Mas tá feito. Deixar os caras chegarem ali. Deixa eu cancelar todas as ordens. Refazer ordens. E eu já volto com vocês. Ok, galera. Fiz tudo o que eu queria fazer, né? Já preparei os ataques ali em Cuba, etc. Tá tudo maravilhindo. Uma das coisas que eu gostaria de fazer é trazer o restante da galera pra... Cadê? Linha de retirada. Perfeito. O restante da galera eu quero que fique aqui. Tá, então vai pra lá. Faz o que tem que fazer. Beleza. Maravilhindo. Eventualmente a gente vai ter que guerrear ali. Só que esse cara, em particular, eu vou querer que ele patrulhe aqui também, né? A gente vai precisar de patrulhar esse lugar aqui. Então ele vai patrulhar aqui e lá, certo? Acho que tá certo. Paxilharia. Maravilhoso isso aqui. Eu poderia descer ainda mais, né? Pegar esse 115 aqui. Ou eu poderia começar a pegar essa parte aqui de cima também. Vamos... Quer saber? Vamos com o MP. Porque eventualmente a gente vai precisar desse MP aí, galera. Porque a gente tá de equipamento de suporte. Muito fraco. Muito ruim. Muito mal de equipamento de suporte. Pelo menos agora eu tenho duas fábricas ali produzindo equipamento de suporte. E eu vou importar alumínio, galera. Por que eu vou importar alumínio? Porque eu quero... Vamos importar alumínio aqui de alguém perto de mim. Não tem? Cara, não tem ninguém perto de mim vendendo alumínio. Sério. Vai, 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 vai. Estados Unidos, manda aí. Eu vou importar esse alumínio dos Estados Unidos aqui. Porque daí a nossa produção de equipamento de suporte, ela fica full, né? Não tem como ficar melhor do que isso atualmente. E aparentemente eu vou precisar de um pouquinho mais de aço aqui também, né? Que tá faltando aço pras nossas armas de infantaria, que não é o ideal. Faltando bastante aço. Bastante? Deixa eu ter certeza. Não, tá faltando uma unidade de aço. Não, ele sobrevive. Ele dá conta. Ele é forte. Ele é resistente. E outra coisa que eu quero fazer é começar a descer aqui na parte dos equipamentos de infantaria pra gente começar a ficar à frente do tempo. O que que tá rolando aqui? Ah, você tá vindo pra cá, ok. Todas as cinco unidades, né? Obviamente. Deixa eu ver aqui. Você. Beleza, pera. Tá, tem cinco unidades vindo pra cá. Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê os outros caras? Já nem sei, né? Já nem sei. Ó, os outros já estão aqui. Os caras já estão aqui. É, sei lá. Deixa eles fazerem as ruínas que eles estão fazendo. Tá de boa. Ok. Se o tempo passar, galera, agora nós realmente precisamos terminar a justificativa aqui em Cuba. Não demora muito, né? E terminar também a justificativa aqui na Guatemala, né? Lembrando que Cuba é uma nação bem forte militarmente falando. Ela provavelmente vão ter várias divisões ali, divisões fortinhas, tá? Só que eles são extremamente essenciais aqui no plano que eu tracei. Como é que tá isso aqui? Integração da região e tal. Não tem nada que a gente quer. O que me daria é uma infraestrutura a mais. Uma infraestrutura a mais não é ruim. Talvez a gente queira. Vamos pegar isso aí. E eu consigo fazer mais fábricas militares? Consigo. Lindo, maravilhindo. Nossa, que coisa mais gata fazer aquela fábrica militar ali. Deixa eu ver se esses caras a gente consegue evoluir eles de alguma forma. Aparentemente não, ok? E deixa eu ver também se esse cara tem manpower. 3K! Uou! Tamo rico. Pera aí. Não, 3K? 3K é muito, pô. E aqui a gente já tem tudo. Falta só o equipamento de suporte. Tá bom. Ok. Falta o equipamento de suporte. Eu quero dar deploy nesses caras aqui. Venha pra linha vermelhinha da deploy. As caras a gente vai ficar devendo equipamento pra ele mesmo. Whatever. Beleza. Tô treinando mais alguns regimentos lá. É bom que a gente garante o manpower aqui do nosso vassalo, né? Assim ele não vai gastar com bobagem. E por enquanto tá tranquilo, galera. Os caras estão aqui. São os caras da invasão mesmo. Isso tá de boa. Tá bom. Ok. Gotcha. Tranquilo. Só vamos que vai dar certo. Ou não. Ou não. Será que Cuba vai ser nosso aqui? Quantos dias? 75 dias pra nossa invasão a Cuba. Alguma coisa que eu posso fazer é promessa de paz, mas é muitos dias, né? Não vou fazer promessa de paz, não. Até porque eu não quero perder meu suporte de guerra. Eu realmente gosto dele como ele está agora. Só que foi um ativo ideológico que dá aquilo ali. Isso é maravilhindo. Nós poderíamos pegar alguma coisa aqui. Isso. Unidades motorizadas não ajudam muito. Paraquedistas também não ajudam muito. Suporte aéreo também não ajuda muito. Isso aqui. Parte de porta-aviões não ajuda. A gente ataca com boiões também não ajuda. A gente não tá fazendo nada disso. Esses caras aqui também não ajudam porque também a gente não tá fazendo nada daquilo. Talvez pegar aqui design de equipamento. Coisas desse tipo poderia dar uma mãozinha agora. Fechar. Aquilo ali não adianta neste momento. Estraiaço? Acho que não, né? Não. Nós não estraímos aço. A única coisa que nós estamos estraindo é cromo e um ponto de petróleo. Ok. Eficiência de equipamento. Vamos com esforço de equipamento nível 2. Por enquanto tá de boa. Eu poderia rolar outro general pra cá. Vamos rolar? Só cinco pontos. Aqui tem o quê? Gente, experiente líder. E aí? Ah... E esse cara aqui, ele já está nível 2 ainda. Com três de defesa. Maravilhinho. O cara aqui também tá nível 1 ainda. Seja bem-vindo, Calopsita. Obrigado pelo fórum, meu querido. Tamo junto. Tá bom. Ah... Acho que esse ataque aqui vai ser... Tomara que seja bom, né? Se não for, a gente tá ferrado. Basicamente é assim que funciona. 87, 185 dias pra atacar ali. Tá rolando? Tá apoiando a África do Sul. Tá bom. Apoia lá. Apoia lá, mas você tem problemas maiores pra lidar aqui, Cuba. Havana será haitiana daqui a pouco. Ou não. Ah, seria muito bom ter alguém invadindo ali. Tô pensando se eu não deveria tirar um desses três regimentos e colocar um desse lado aqui, ó. Pra ajudar nesse ataque ali depois. Talvez não fosse uma ideia. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Não é uma ideia isso aqui. Talvez, na verdade, eu devesse tirar daqui, né? E colocar ali. É isso. I don't know. Deixa assim, vai. Deixa assim e seja o que os deuses do Hearts of Iron quiserem. Quantos dias? Falta alguns dias ali. O jogo começa a ficar um pouquinho mais lento agora, né, galera? Ah, tem muita unidade se movendo aí. Agora é a hora que o Hecler-Moyle para, né? Tudo que ele tava fazendo. Tá fazendo basicamente mais nada. Enquanto isso, os aliados estão ficando cada vez mais fortes. E daqui a pouco o Hecler-Moyle vai no ala Lockbar contra a União Soviética, né? No frio, obviamente. Cara, eu tenho muito comboio. Acho que eu não preciso mais de comboio. Ah, tá de boa. Eu já ia falar. Acho que eu não preciso mais de comboio. Posso produzir só submarinos. Mas, de fato, já tá assim. A única coisa que eu preciso aqui, desesperadamente, de fato, é equipamento de suporte. Inclusive, eu acho que eu vou colocar todas as fábricas que surgirem para produzir equipamento de suporte para a gente, né? Equipamento de suporte é uma coisa que não pode faltar aqui. Tá bom. Equipamento de infantaria, isso é muito bom. Agora eu posso ir... Hello there! Andrew! Andrew, obrigado demais pelo seu resub. Dois meses já fazendo parte aqui do canal do Arca. Mais compreendente vocês comigo, tá, meu querido? Todo mundo, uma chuva de corre gritando aí para o nosso amigo Andrew. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Vamos pegar isso aqui, galera. Infantaria anti-tanque. É até melhor que isso aqui. Porque isso aqui me dá perfuração, que é maravilhoso. Dá um pouquinho de ataque pesado para as minhas unidades, tá? Então aquilo ali é o famoso... Qualquer coisa é muito para a nossa situação aqui. Talvez agora eu precise de aço, sim. Talvez agora comece a fazer sentido comprar um pouquinho mais de aço. Vamos comprar aqui dos estates mesmo. Estates, manda aço aí. É nóis. Tamo junto. Obrigado. Passar bem. Tá rolando. O Guatemala ali tá duvidando do meu progresso. O que é que tá aqui? Tá. Tá de boa. Vamos dar uma olhada aqui nos territórios ocupados rapidinho. Tá bom. Com placência aqui deu uma travada. Aqui em San José também nós estamos bem. Cadê? Aqui é Honduras. Aqui é Costa Rica, perdão. Costa Rica tá em 20%. Legal. Eu vou diminuir aqui de força policial para fiscalização civil. Deixa lá com fiscalização civil. Deixa eu ver se tem algum outro lugar que vale a pena. Aqui tá em 10%. Deixa cair aí. Tá tranquilo. E esses lugares aqui estagnaram com 5%. Beleza. Beleza. Eu já tô feliz, né? Esses caras já estão me dando fábricas? Ainda não. Esse cara aqui tá me dando fábrica, eu acho. Honduras já tá me dando fábrica. Esse cara aqui talvez também, Panamá. Talvez o Panamá. Não ganha fábricas? Não, não ganha. Tá bom. Então eles não estão me dando fábrica ainda. Ah, seria lindo ter fábricas, né? Seria maravilhoso. Operações de perfuração profunda. Legal. Isso aqui. Proporção de reforço e planejamento máximo. Isso aqui é muito bom pra gente. Não vai revolucionar nada aqui, mas vai fazer uma baita diferença. E a justificativa aqui tá pronta, galera. Eu também tenho condições de melhorar... Tem um jeito de melhorar as condições dos trabalhadores. Eventualmente a gente vai fazer isso. Mas agora é hora da guerra contra a Cuba com tudo. Eu vou encerrar o episódio aqui. No próximo episódio a gente faz a guerra contra a Cuba. Tá bom, galera? Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.